Eu queria encerrar o programa de hoje com a imagem de Dona Alba. Dona Alba, ela deixou ontem em São Beto do Mundo, faleceu ontem. Ela é... bota a imagem dela, a esposa de Seu Wilson. Todo mundo lembra de Seu Wilson e de Dona Alba. Ela morava ali na Manuel Cândido, em frente à rodoviária. Seu Wilson é motorista em São Beto do Mundo há, Maria, por muitos anos. Muitos anos. Carregou estudantes, carregou turistas, alunos, pessoas da saúde. Um dos grandes motoristas que a gente tem aqui em São Beto do Mundo. E ele era esposo de Dona Alba, que nos deixou no dia de ontem. Eu recebi essa informação até tarde e foi com muita tristeza, porque eu morei, Rizangela, na minha infância, exatamente por trás da casa dela. Meu irmão até mora lá num prédiozinho que a gente tem ali. Ele mora por trás da casa dela. E era uma amizade, foi muito amiga da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó. E nos deixou no dia de ontem à tarde. Que Deus conforte aí o coração de Seu Wilson, da filha, da família. E que Deus dê muita luz à Dona Alba, nesse 6, 6 para 7 de setembro, dia triste, para São Beto do Mundo. Perdemos Dona Alba.